Olá, pessoal, o time é que você está aqui, menino? É um dos dois mil anos, que eu posso colocar, saiu no Jardim, que você está participando no Jardim. E aí, você é a festa de pegar o menino, né? Você não saiu, você não vai se namorar daqui a pouquinho. Agora, vamos para o seu...